Olá, muito bom dia! Agora 11 horas 30 minutos a partir de agora comigo, Sandro Pires no ar, junto com toda a equipe Primeiro Impacto. A gente começa com essas imagens aí. O que você acha que vai acontecer? Presta atenção naquele sujeito lá atrás, de bege. Primeiro, com calor danado, o sujeito estava de blusa, já tem algo estranho. Sete da noite, foi ontem, na cidade de Votuporanga. Presta atenção, outras pessoas são clientes. São pessoas que estão aguardando a vez ali de fazer o acerto da conta. Você vê, tem até uma criança junto com uma pessoa. Presta atenção, vai ser agora. Olha o que vai acontecer. O sujeito vai tirar uma arma. Anunciou o assalto. Todas as pessoas ficam sem ter uma reação. Presta atenção no desespero da criança. Ela vai fugir, a criança. Ela vai tentar sair, ó. O medo de todos os adultos, e ele percebe, ele chama a atenção. O que a criança saiu? Ele anunciou o assalto, pega o dinheiro ali, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar o desfecho desse caso. Momentos de terror, momentos de tensão vividos aí por quem estava nesse comércio lá na cidade de Votuporanga ontem à noite. Daqui a pouquinho, todas as informações para vocês que estão acompanhando. A partir de agora, o noticiário que está dando o que falar. Estamos ao vivo para 202 municípios. Esse é o primeiro impacto interior aqui pelo SBT Interior. Bom dia! Um ótimo dia, gente! Hoje, quinta-feira, 21 de março. Você está comigo aqui, o homem da ripa vermelha. Estamos juntos! O nosso compromisso, a partir de agora, é com a informação. Eu levo de bandeja para você, nesse horário de almoço. Você que está chegando agora no restaurante, está chegando em casa. Vamos junto comigo! Nessa agilidade da informação, notícia ao vivo aqui com a equipe competente. Vamos abrir a nossa janela da informação, porque a Polícia Civil de São José do Rio Preto, Fernandópolis e outras cidades da região, aqui no interior paulista, com o apoio da Polícia Civil de outros três estados, deflagraram hoje a operação interestadual CyberConnect2 para um enfrentamento qualificado de crimes eletrônicos. A Joyce Cremonese está acompanhando esta operação, esse trabalho e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Joyce! Bom dia, Sandro! Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente no primeiro. O impacto interior é isso mesmo. Nós estamos aqui na sede da DEIC aguardando a coletiva de imprensa para mais informações com relação a essa operação que foi deflagrada hoje pela manhã, como você disse, em quatro estados, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 300 policiais civis participando dessa operação. E o que vale ressaltar, sendo que essas investigações começaram no ano passado, 2023, e foi iniciada em Fernandópolis e principalmente na região aqui do Denter 5, porque constatou que havia, então, um grande volume de crimes cibernéticos com prejuízo de mais de 130 milhões de reais. E, então, isso chamou a atenção e por conta de todas essas investigações, então, a Polícia Civil chegou, então, a essa segunda etapa dessa operação para, enfim, então, a gente conseguir saber se pelo menos 26 pessoas foram presas, 93 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Então, já já a gente vai ter mais detalhes aí dessa operação, dessa super-operação, pelo menos 300 policiais civis empenhados durante a manhã de hoje para tentar coibir aí a ação dessa quadrilha, possivelmente, que praticava crimes aí pela internet, Sandro, e até onde a gente tem a informação, a princípio, relacionada à CPFL também. Então, a gente aguarda, daqui a pouquinho, o delegado, os delegados devem, então, passar mais detalhes aí dessa operação. Ô, Joyce, a gente continua acompanhando, a gente está vendo aí imagens da polícia nas ruas, uma operação que começou muito cedo movimentando toda a nossa região. Como a Joyce disse, esses golpistas aí, esses criminosos podem ter desfalcado as vítimas em quase 130 milhões, ou seja, a polícia vai apresentar também dados a respeito possíveis aí da apreensão de bens, né, porque o pessoal aplicava o golpe e comprava aí casas, carros e outros, até outros imóveis mais valiosos, porque é uma grande quantia, né? Sim, inclusive, né, as investigações, elas começaram no ano passado, então, já tem algum tempo que essa quadrilha aí vem aplicando esse tipo de golpe, a gente sabe, né, que a internet hoje é um meio utilizado por todo mundo, então, muitas pessoas acabam, sim, caindo nesses golpes, exatamente por conta da utilização aí desses aplicativos. Na nossa região, cidades aí de Fernandópolis, Botuporanga, Catanduva, Novo Horizonte, Jales, Rio Preto, contaram, então, com essa operação aí nessa manhã de hoje e já já a gente vai saber aí qual que foi o desdobramento total dessa operação. Mais detalhes vão ser apresentados daqui a pouquinho, permaneça aqui no SBT Interior, porque a gente antecipa as informações que depois a concorrência vai dar. Você fica por dentro da informação. Daqui a pouquinho eu volto com a Joyce Cremonese. Segura aí, viu, Joyce? Nossa equipe, quem tá com ela lá? Quem tá com a Joyce Cremonese? Silvinho, nosso ponto esquerda do time, daqui a pouquinho mais informações pra vocês. Olha, um acidente no fim da tarde de ontem provocou congestionamento e deixou uma criança levemente ferida em São José do Rio Preto. A batida foi na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. Segundo informações da Guarda Municipal, uma mulher bateu o carro que dirigia em um poste próximo ao viaduto Jordão Reis. Você tá vendo o estrago aí. Com o impacto, a fiação do poste caiu e foi preciso acionar a CPFL. O acidente provocou a interdição de todas as alças de acesso pra evitar um risco de descarga elétrica e um congestionamento que se formou na Avenida. A motorista não se feriu, a criança foi levada para o hospital e a causa do acidente vai ser investigada pela Polícia Civil. Saber aí o porquê dessa perda de controle do veículo. Olha só, batida forte em cima do poste acabou derrubando. Você vê os estragos ali na parte frontal do veículo também. E aí essa fiação solta é o maior risco, né? O risco aí de repente da pessoa sair do veículo e ter aí a energia corrente também na parte do carro ali, na estrutura do veículo e a pessoa receber uma descarga ou uma outra pessoa, um motociclista, passar e se acidentar. Que sorte aí, né? Nenhum ferimento grave, somente a criança que teve ferimentos leves. A gente torce aí pela recuperação dela. Um susto, um baita de um susto, que travou essa importante via aqui em São José do Rio Preto, próximo aí ao Jordão Reis, uma via de acesso aí para vários bairros, para a região central, para a região ali que vai para a região norte, saída da cidade também, pessoal que vai ali para outras cidades da nossa região. Daqui a pouquinho a gente pode trazer qualquer novidade a respeito desse fato, né? A gente continua acompanhando aí o trabalho da investigação. e muito cuidado com o trânsito, hein? Mesmo dentro das cidades, é preocupante aí, o pessoal tem que ficar atento ao trânsito. Em instantes, um homem de 30 anos morreu após trocar tiros com policiais militares ontem, presidente Prudente. Segundo a polícia, a pessoa era traficante de drogas, era dono de um ponto de tráfico próximo à linha férrea. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Ele tentou atirar, tentou acertar dois agentes da polícia e aí eles acabaram revidando e acertando esse sujeito. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse caso com a nossa equipe que acompanha todos os principais fatos na nossa região. Olha, duas pessoas morreram em um acidente em Castilho. Infelizmente, hein? Você vai ter mais detalhes a respeito desta ocorrência que tem aí o álcool, bebida alcoólica envolvida, infelizmente. O Lucas Piccolo está aqui para trazer todos os detalhes para a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior. Essa ocorrência aconteceu na noite de ontem, perto das 9 horas da noite, por volta das 8 horas e 50 minutos, quando policiais, então, foram acionados para comparecer em uma estrada vicinal da cidade de Castilho, a Orlando Zancaner, mais ali, precisamente, no quilômetro 12 dessa via. Ao chegar no local, os policiais conseguiram identificar dois veículos envolvidos nesse acidente, viu, Sandro? Um deles era um Volkswagen Fox, conduzido por um funcionário público de 37 anos de idade, que é morador ali da cidade de Castilho. E o outro era uma moto. Essa moto era conduzida por um agricultor de 60 anos de idade, e a passageira desse veículo era uma mulher aí de 43 anos de idade. Assim que os policiais chegaram no local, essa mulher, né, a passageira da moto, já não estava no local. Ela havia sido encaminhada aí para um hospital da cidade, onde ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. E o condutor dessa moto também, ele estava ali no local, mas já passando pelos primeiros socorros, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava ali fazendo os primeiros trabalhos ali, mas o homem não apresentou sinais vitais nenhum e também faleceu ali, só que ele faleceu ainda no local dos fatos. Depois disso, o condutor desse Volkswagen Fox estava no local, ele não saiu do local, ele foi abordado, não apresentou ferimento nenhum, mas apresentou sinais notórios aí de embriaguez. Ele foi abordado, admitiu ter ingerido sim bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Essas duas vítimas foram, essas duas mortes foram atestadas aí pelo médico plantonista que estava no hospital da cidade de Castilho no momento da ocorrência. O local foi preservado para todo o trabalho ali da perícia também. E o condutor desse veículo Fox, ele recebeu voz de prisão pela polícia e foi encaminhado ao plantão da cidade de Andradina, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo, Sandro. Meu Deus do céu, que triste, gente. Duas pessoas morreram, a batida foi numa curva, né, Lucas? Foi numa curva, agora, presta atenção aí como é que ficou o veículo, o impacto aí da batida. O veículo ficou, o carro ficou com a frente completamente destruída, gente. Porque bateu numa moto, duas pessoas lá, imagina se essas pessoas sobreviveriam, ferimentos gravíssimos, infelizmente. Olha só o que a bebida faz, a pessoa pega, ingere bebida alcoólica, depois sai na estrada, numa curva, provavelmente perdeu aí o sentido da curva, porque a pessoa perde a noção do que está fazendo de medida, de espaço, e acabou aí matando duas pessoas. Tristeza para essas famílias dessas vítimas, infelizmente, gente. Vamos ter consciência, vamos ter responsabilidade. Pegou qualquer tipo de veículo, tem que saber quem pode se tornar uma arma na mão aí do irresponsável. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso aí. Qualquer novidade a gente traz para vocês, tá bom? Olha, você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, você sabe, já está liberado, 17981278656. Participe com a gente, vamos lá, participa aí. Você que está aí acompanhando a gente, está trabalhando, tira um momentinho aí, manda uma mensagem, tira uma foto aí dos colegas de trabalho, bota o patrão junto, que aí não vai ficar bravo. Você que está numa loja aí, está no escritório, o pessoal que está no hospital, manda foto para a gente, participe. Você também pode mandar denúncia, reclamação, sugestão de reportagem, inclusive para o nosso repórter do povo, que hoje tem, viu? Hoje tem reclamação da população. Então participe com a gente. O WhatsApp já está liberado. É o WhatsApp do povo daqui a pouquinho com a sua mensagem. Vamos para o rápido intervalo comercial, para dar tempo aqui de tomar uma água, dar uma hidratada na garganta do falador aqui. Está falando mais do que o Homem da Cobra hoje. 11 horas 42 minutos, em instantes. A falta de uma lombada em frente a um condomínio residencial aqui em Rio Preto, residencial Caetano, tem tirado o sossego dos moradores. Olha só, os moradores tentam sair do condomínio, mas os veículos passam por lá. E aí há um risco de um acidente, porque esse residencial é bastante populoso. E aí eles estão pedindo, queremos lombada. Daqui a pouquinho nosso repórter do povo com esse caso. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior 11h46. A gente continua abraçando carinhosamente parte do interior de São Paulo e outras regiões também que estão seguindo com a gente. Até pelo Brasil, pelo mundo, aí o pessoal acompanha o SBT Interior, porque estamos em uma das regiões mais importantes do país. São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Então todo mundo quer saber o que está acontecendo aqui. Inclusive você que está aí do outro lado. Obrigado pela sua companhia. Você que almoça com a gente, almoça com a nossa companhia, está num restaurante, está em casa, está no refeitório da empresa aí, está sozinho, acompanhado. Estamos juntos. Agora, que horas são, hein? Coloca o reloginho para mim aí, você que está aí acompanhando a gente, para saber da hora, porque de repente a pessoa, opa, daqui a pouquinho eu vou almoçar. Não desliga a TV, não. 11h47. Repórter do Povo na área, mostrando os problemas, as necessidades da nossa população, os questionamentos, e a gente vai atrás de uma resposta do poder público ou outras entidades, outros responsáveis, a falta de uma lombada. Em frente a um condomínio, no residencial Caetano, aqui em São José do Rio Preto, tem tirado o sossego dos moradores. Eles já teriam pedido para a prefeitura há anos e até agora nada foi feito. O repórter do Povo, Robson Risse, conta essa história para a gente. Olá, meu amigo Sandro Pires, tudo bem com você? Eu, Robson Risse, repórter do Povo, aqui na região norte de Rio Preto, mais uma vez. Dessa vez, eu estou aqui na Avenida Manuel de Freitas Assunção, de frente para o condomínio de prédios, Parque Rio Lima. Por que exatamente isso que o meu amigo Alcir vai mostrar? O problemão enfrentado pelos moradores na hora de atravessar essa avenida. Gente do céu! Aqui, desse outro lado, eu estou tendo a visão privilegiada. Só que o Alcir lá do outro lado, ele não consegue ter uma visão privilegiada, ou seja, que dificuldade, hein? Eu vou tentar atravessar agora, Alcir. Eu queria explicar para o pessoal, mas agora é eu que vou ter um pouco de dificuldade para atravessar. Mas vamos lá, não quero colocar minha vida em risco, mas é isso aqui, ó. Tem que atravessar rapidinho, porque senão é atropelado. E os moradores não aguentam mais. Já pediram para a Prefeitura, para a Secretaria de Trânsito, fazer alguma coisa, colocar uma lombada, lombofaixa, semáforo. Eu não sei o que acontece, por que esse pedido não é atendido. Vou conversar agora aqui com a Rosa. Rosa é um problemão enfrentado aqui por vocês há muito tempo. Faz tempo que você já está acompanhando essa dificuldade aqui, né, Rosa? Faz tempo já, já vários acidentes. A gente, o pessoal aqui do condomínio, quando a gente vai sair de carro, não tem visibilidade, o pessoal não respeita. São quatro faixas de PDS, mas ninguém respeita. Eu tinha chegado de serviço, aí eu passei na avenida, a moça estava batendo a boca, sente sangue. Aí ninguém socorreu, o cara foi embora. Aí ela chegou, morreu até no HB. Ela foi atropelada aqui? Foi, de bicicleta. De manhã, seis horas da manhã, e seis até sete da noite, o trânsito é esse que estão vendo aí, não muda. E ninguém passa aqui. Passar aí é muito perigoso. Para quem não sabe, esse condomínio aqui, pessoal, fica quase que às margens da avenida Alfredo Oliveira, aquela avenida principal aqui da região norte, onde cruza com o Linhão, tem a rotatória, as rotatórias. Inclusive, eu até fiz pedido para colocar semáforo em todas as rotatórias. Aí, para quem vem de lá, dificuldade. Para quem chega aqui para acessar essa avenida Manoel aqui de Freitas Assunção, outra dificuldade. E para quem sai daqui do condomínio, assim como outros moradores de outros residenciais aqui, enfrentam esse problemão. Até quando o Rio Pretense vai ter que ficar esperando o pior acontecer? Aliás, Sandro Pires, o pior já aconteceu, uma pessoa morreu ali. Eu peço agora para você, meu amigo, falar aí com as autoridades para que o pedido desses moradores seja atendido. E não pode deixar para amanhã, não, porque senão mais pessoas poderão se acidentar e, infelizmente, até morrer. Meu amigo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Robson. Eu não entendo também por que é tão difícil. Coloca imagens lá do local, Luizinho, se estiver ali do jeito. Olha só, um residencial movimentado, é questão de segurança, gente. Tem crianças lá, idosos, qualquer tipo de pessoa, mesmo que ela esteja de carro, é o risco, porque você não sabe quando entrar. vira uma roleta russa lá. Será que está faltando tinta aí para o município para ir lá pintar o chão, colocar uma faixa de pedestres, uma melhor sinalização lá, uma lombofaixa, está faltando cimento aí, está faltando a massa asfáltica para fazer, gente. Vamos organizar. Será que falta vontade? Poxa, esse pessoal que está pedindo, né, é o morador, paga o seu imposto e a questão de segurança para evitar acidentes, porque senão depois acontece, não adianta ficar se lamentando. Isso daí a gente vê em outros municípios até. Pessoal, a população pede, vai até, procura aí os vereadores que encaminham o pedido, mas o pessoal não vai lá para ver, avaliar, por que será? Porque não mora ninguém aí do grupo? Poxa, gente, vamos atender, vamos lá fazer uma visita, vamos dar atenção, o que está faltando é o pessoal ouvir mais a população, as suas necessidades. Ah, mas lá a gente fez um estudo, não pode, porque é uma área assim, assado, encontra várias desculpas, mas e os moradores que estão reclamando aí, questionando, olha o tanto de veículo ali, ó, e esse daí é só no horário que a nossa equipe esteve, né, tem outros pontos de maior movimentação e é uma, meio que uma curva, né, aí dificulta ainda mais a visibilidade, gente. Imagina quando está chovendo ali, que problema sério. Então vamos lá, gente, vamos lá. Atenção, prefeitura, a gente já buscou informações aí com o departamento de trânsito, ô Carla, fez o pedido, né, se o pessoal estiver assistindo, aliás, eu convoco todos os municípios aqui, né, todas as prefeituras, prefeito, prefeita, coloca alguém da equipe aí assistindo, primeiro impacto, viu, pode colocar, porque senão a ripa vai comer solta aqui, a gente está trazendo os problemas da população para tentar resolver, né, a gente coloca o assunto em destaque aqui, porque a população já cansou de procurar as pessoas como última forma aí de, ó, estamos aqui, estamos pedindo, vamos lá, manda alguém lá para ver, reavaliar, se foi feita uma avaliação, reavalia, porque o que eu não quero é que alguém acabe pagando com a vida aí a falta de vontade de alguns, né, então tem que ter o que é necessário para organizar o trânsito, e eu vou pedir para os motoristas que passarem por ali, gente, vamos calmar, vamos segurar, poxa, tem gente ali que não, né, eu não sei para que essa pressa, não sei onde que é chegar, meu Deus do céu. Governador em exercício do Estado, Felício Ramut, cumpre a agenda hoje em São José do Rio Preto, agora pela manhã, ele esteve na Funfarm, visitando o Hospital da Criança e Maternidade, e também o Hospital de Base. Vamos conversar aqui com a Larissa Cruz, que acompanhou essa entrevista, essa visita, a entrevista coletiva, realizada agora há pouco e traz todas as informações. O que foi anunciado aí, quais são as informações, Larissa? Bom dia. Oi, Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, o principal anúncio do governador em exercício é o recurso de quase 500 milhões de reais pela tabela SUS aqui para a nossa região. Esse recurso será destinado a Santa Casas e também hospitais filantrópicos e deve chegar aí para os municípios até o dia 25 deste mês, agora que a gente está. Então, em poucos dias, esse recurso já vai ser destinado para as Santas Casas, estrutura, atendimento, novos leitos e também para hospitais filantrópicos. Além disso, neste momento, o governador está visitando a aula de cardiopatia aqui do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. é que está sendo destinado um valor de quase 13 milhões de reais para a ampliação aí do HCM e 4 milhões e 500 aproximadamente já foi destinado e a obra já está sendo aí concluída para começar os atendimentos. O governador também falou de uma pauta importante, Sandro, que é a DENG. A gente sabe que o Estado está em alerta, decretou aí o Estado de Emergência, por isso, ele disse que para os municípios aí do Estado de São Paulo está sendo destinado um valor de 37 milhões para o combate à DENG. Ele ressaltou os números que são importantes aí dos casos de DENG que nessas primeiras 13 semanas do ciclo da DENG já teve mais do que o dobro de casos de DENG e da doença grave em todo esse período em relação ao ano passado. Então, foi quase o dobro em relação ao que teve no ano passado. ele também destacou que o número de mortes felizmente caiu, mas disse que o Estado tem aí reforçado esse trabalho para conseguir combater a DENG e evitar mortes e evitar mais casos graves da doença com esse recurso que os municípios estão ali fazendo a sua estratégia com fumacê, com DENGários ou então com a estrutura mesmo, né, equipes na rua. Ele reforçou então esses assuntos. Além disso, a partir daqui ele deve ir para Mirassol onde está sendo construído e deve ser entregue já no final do ano o hospital que faz parte da regionalização da saúde. Outro tema também debatido aqui na coletiva de imprensa feita aqui na Funfarm. Ô Sandro, nós vamos continuar acompanhando aí o governador em exercício para trazer todas as informações e mais detalhes sobre isso para o pessoal de casa. Correto, a saúde é extremamente carente de investimentos, tem que ter mais e mais investimentos realmente, o cuidado todo especial, a população pede por isso. São José do Rio Preto tem referência na saúde em questões de profissionais, de equipamentos, mas precisa realmente ter um investimento cada vez maior porque a população só cresce, né, então essa atenção é extremamente necessária. Bom, o governador em exercício esteve aqui, está aqui em São José do Rio Preto porque o governador eleito Tarcísio de Freitas está em visita oficial a Israel, né, foi convidado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu onde vai conhecer tecnologias e locais históricos lá em Israel, né, partiu aí no dia 18, vai ficar cinco dias por lá, por isso a visita aí do vice-governador que hoje está governador do Estado. Muito obrigado Larissa pelas suas informações, a gente continua ao vivo aqui trazendo todos os detalhes para vocês, vamos com a participação da população de casa, vamos. Ah, antes eu queria mandar um alô aqui, todo especial, você sabe que eu estou lá nas redes sociais, estou no Facebook, estou no Instagram, o pessoal mandando alô, queria mandar um alô aqui para o Itamar Dias, Itamar Dias, nosso telespectador, fica acompanhando a gente, ele está aqui na nossa região, teve probleminha de saúde, um acidente, está acompanhando a gente e se recuperando aí, boa sorte para você, viu meu irmão, mandou aí uma mensagem toda bonita aí, me elogiando, valeu. Juvenal de Rio Preto, bom dia Sandro Pires, estou aqui na audiência, um grande abraço, ótimo programa, valeu. Olha só o ciclista Juvenal, Marta de Birigui, bom dia Sandro, fico feliz de falar com você, amanhã é meu aniversário, que maravilha, convida a gente para o aniversário, para o bolo aí, os comes e bebes, gosta de ir no aniversário comer coxinha, quibe, vocês gostam também? Né, que salgadinhos, maravilha, vamos lá, quem mais? Jairo de Oswaldo Cruz, bom dia Sandro, eu e minha namorada Tamara, somos seus fãs, obrigado meu irmão, Jairo, um abraço, tudo de bom para você, felicidades. Vitor de Aracatuba, bom dia, essa é a nossa turma da terceira idade em atividade com o projeto Movimente-se, já fica o convite para todos, grande abraço, valeu Vitor, ó quanta gente lá movimentando, Maíra de Floreal, bom dia Sandro, manda um alô para todos de Floreal, e um abraço para o meu esposo Marcelino, ela está ali numa parreira de uvas, olha só, com o caixa de uva nas mãos, bom isso daí, uma uvinha, que maravilha, meio dia agora, você continua participando com a gente através do WhatsApp 17981278656, mande sua foto, mensagem, quem está fazendo aniversário, você que está aí querendo mandar uma sugestão de reportagem, uma denúncia, comentar o conteúdo do programa, também pode participar. Em instantes, um homem de 30 anos morreu após troca de tiros com policiais militares, ontem em Presidente Prudente, segundo a polícia, a pessoa era traficante de drogas, responsável por um ponto de venda do entorpecente, daqui a pouquinho mais detalhes. Estamos de volta, agora meio dia, três minutos, uma ótima tarde, agora sim, né Carla, já posso falar boa tarde? Posso, boa tarde, que especial, saber que a gente está aqui, transmitindo do estúdio do SBT Interior em São José do Rio Preto e você está aí do outro lado, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho, em casa, junto com a família, já almoçando, já se preparando para o almoço, dando aquela descansada e já fazendo aquele quilo. Vamos junto com a gente nesta tarde de quinta-feira. Olha só essa história. Um jovem de 20 anos, morador da zona rural de Rio Preto, teve um prejuízo de R$ 770,00 em um golpe aplicado pela internet. Tudo começou quando uma mulher muito bonita, segundo a nossa produção, passou a enviar mensagens para ele pelo Facebook. Ele se empolgou e começou a conversar com a mulher. Falou, agora é hora, opa, é nessa que eu vou. Né? Só que primeiro pelo Face, depois pelo WhatsApp. Os dois trocaram fotos e, de repente, um homem entrou na conversa. Diz que era de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios, o PCC, e que a mulher era casada. Aí, você já viu, né? Ele começou a exigir PIX para não ir atrás do rapaz. Com medo, ele enviou R$ 400,00. Mas, lá do outro lado, o sujeito, o tal marido, continuou ameaçando e ele mandou mais R$ 370,00. Como as ameaças continuaram, ele percebeu que era um pesadelo, né? Que não ia terminar tão cedo e decidiu procurar a polícia. O caso foi registrado como estelionato e está sendo investigado. Atenção, orientação. Primeiro, desconfie de foto. Pessoal que manda aí, ah, não sei o quê, porque atrás da foto você não sabe quem está. De repente, você está trocando uma ideia com alguém ali, fala, nossa, pela internet você pode aguardar de tudo, né? Conheço vários casos de pessoas que estavam conversando. Uma pessoa achando era tudo tratamento na foto, pessoa bonita, foi ver pessoalmente, né? Então, não vá atrás de capa. Cuidado, cuidado. Tem muita gente que inicia relacionamento pela internet, até leva a sorte, mas tem muito golpista usando isso daí para aplicar um golpe. Se acontecer, de repente, lá do outro lado, a pessoa usar esse argumento, ah, é casada, não sei o quê, vou te matar, me deposita aí. Antes de tudo, procura a polícia. Não vá fazendo depósito, por maior que seja o desespero seu, primeiro cuidado, depois procure a polícia porque na maioria das vezes é golpe, conheço gente, conheço, né? Amigo meu caiu no mesmo golpe e a sorte que já procurou a polícia, mas até lá, olha a treminha na base. Então, cuidado com isso daí, hein? A internet hoje é essencial para o nosso dia a dia, mas também traz muita coisa ruim. Cuidado, não vai ficar distribuindo seu telefone aí, seus dados, né? muito atento nesse tipo de caso. Olha, Arasatuba inaugura a Casa da Mulher Paulista, espaço para atender vítimas de violência doméstica. O Lucas Piccolo tem todas as informações para a gente agora aqui na nossa janela da notícia. Lucas? Sandro, essa inauguração foi ontem à tarde, às três horas da tarde, aqui no novo prédio da Casa da Mulher em Arasatuba, contou com a presença de autoridades, claro, a presença do prefeito Dilador Borges Damasceno, a vice-prefeita Edna Flor também esteve presente e até a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, a Sonaira. Foi todo um evento então realizado para a inauguração desse prédio. Nós estamos aqui dentro da estrutura, uma estrutura realmente grande aqui para atender as mulheres e estamos com a Suzy, ela que é a secretária de Assistência Social aqui da cidade de Arasatuba, vai nos dar então todos os detalhes dessa inauguração. Suzy, muito boa tarde para você. Quais as pessoas que podem ser atendidas aqui na Casa da Mulher de Arasatuba? Boa tarde, Lucas. As mulheres que forem vítimas de violência doméstica. Esse prédio é novo, esses atendimentos eram feitos para mulheres no CRM, no Centro de Referência da Mulher. Muda alguma coisa dessa mudança de prédio? Aquele antigo prédio segue funcionando? Como é que vai ser esse atendimento dividido ou só aqui na Casa da Mulher? O atendimento será só aqui na Casa da Mulher paulista, né? Toda a estrutura que nós tínhamos lá no CRM se transferiu para cá. E como vai funcionar esse atendimento? Quais atendimentos, os amparos que essas mulheres terão aqui quando vierem para cá? Elas terão atendimento psicológico, social e jurídico também. Perfeito. Está passando na tela, inclusive, para o pessoal que está nos acompanhando, é o endereço aqui da Casa da Mulher. Queria que você reforçasse e dissesse a importância também para a cidade de Aracatuba dessa inauguração e dessa construção. O endereço aqui é Rua Junqueira Freire, 380, e é muito importante essa Casa da Mulher paulista para o município de Aracatuba por conta da demanda que nós temos dentro do nosso município. Diante da pandemia, aumentou-se os casos de violência. Então, aqui elas terão atendimento todos os atendimentos que eu passei e mais dignidade e uma esperança maior para que elas possam retomar uma vida normal. O atendimento é gratuito, né, secretária? É só comparecer aqui na Casa da Mulher. Sim, o atendimento é totalmente gratuito. Obrigado pelas informações. Só lembrando também aqui, Sandro, para complementar as informações aqui da secretária, o Centro de Referência da Mulher, que era o antigo prédio, assim a gente pode dizer, ficava ali na rua Chiquita Fernandes, número 65, passa aqui para cá, para essa Casa da Mulher, que foi inaugurada ontem à tarde aqui na cidade. Muito importante esse tipo de apoio, essa estrutura, né, porque a gente sabe que hoje a violência doméstica é muito presente, as ameaças e tem muitas mulheres que sofrem caladas, né, não denunciam por receio, ah, como vai ser minha vida depois de eu denunciar, né, de eu me separar do sujeito que me espanca, que me bate, que me agride, que me ofende, né, então tem que ter essa estrutura, todas as cidades devem ter uma estrutura reforçada para apoiar essa mulher a se recuperar e dar sequência à sua vida, né, o agressor ser punido, né, e a mulher dar sequência à sua vida, que é possível, mas o poder público tem essa responsabilidade. Muito obrigado, Lucas! Olha, um motociclista de 21 anos morreu e uma mulher de 20 ficou gravemente ferida depois de um acidente entre duas motos em Arassatuba. A batida aconteceu em um cruzamento do Jardim América no começo da manhã. O rapaz condutor de uma das motos chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Já a mulher, a condutora da outra motocicleta, foi levada para a Santa Casa de Arassatuba e de acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde dela é grave. A polícia está tentando entender a dinâmica deste acidente, quem entrou aí na mão contrária, como é que foi, se foi no cruzamento, qual foi o erro, quem cometeu esse erro, lamentável, infelizmente aí uma pessoa perdendo a sua vida e a outra estado grave, a gente continua acompanhando esse caso, torcendo pela recuperação e sempre pedindo muita atenção no trânsito, cuidado em qualquer tipo de veículo, uma moto é pior ainda, porque a segurança é mínima, qualquer choque aí a pessoa acaba sendo lançada contra um poste, um muro, outro veículo sendo atropelada, então é bastante preocupante. Daqui a pouquinho eu vou, a Joyce continua lá, Carla, daqui a pouquinho tem imagem aí da coletiva, só imagem da coletiva, é a união da polícia, não só aqui de São José do Rio Preto, onde nasceu essa operação, mas de outros estados também, para deflagrar essa operação, Cyber Connect 2, é uma operação interestadual que tenta tirar de circulação aí uma organização criminosa, golpistas, que aplicaram, segundo informações da Joyce, golpes em torno de 130 milhões de reais. Então, por isso que está concedendo a coletiva, daqui a pouquinho a gente pode voltar a qualquer momento aí com a Joyce Cremonese, que acompanha o fato, tá bom? Olha, você está endividado, os Correios, o programa Desenrola e a Serasa promovem hoje o dia D do mega feirão Serasa e Desenrola. O Rafael Rodrigues vai chegar com a gente ao vivo aqui para trazer as informações. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Sandro Pires, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso primeiro impacto interior. Exatamente, Sandro. Hoje começou, hoje é o dia D do mega feirão Serasa barra Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal para ajudar todo mundo que está enrolado, como o próprio nome já diz. Na Serasa, existem ofertas aí de até 99% de desconto, segundo a plataforma. No Desenrola Brasil existe ali até 80% do valor da dívida com desconto. O consumidor precisa fazer as negociações, escolher o parcelamento, aí tudo vai indicar até quando esse desconto vai atingir. Para checar se uma dívida sua está se encaixando nesses programas, você pode ir até uma agência dos Correios. Por isso que o Sandro falou aí, que os Correios estão envolvidos nessa ação. Basta ir até uma agência dos Correios ou entrar no site dos Correios, que é o correios.com.br e checar se a agência da sua cidade faz parte do programa. Essas negociações vão até o dia 28 deste mês. As ofertas vão até o dia 28 deste mês, mas o Desenrola Brasil vai até o dia 31 deste mês. Então, você precisa ir até os Correios ou entrar no site da Serasa, fazer a negociação, começar a pagar e o seu nome já vai ser limpo assim que você efetuar a negociação e fizer o primeiro pagamento. Nos Correios, se você for até uma agência para fazer a negociação, está sendo cobrada uma taxa de R$ 4,20, mas que pode valer muito a pena fazer a negociação, já sair com o nome limpinho, principalmente se você precisa fazer um financiamento, precisa usar crédito, buscar crédito no banco. Quem está nesse momento de dificuldade, a gente sabe muito bem como é complicado estar com o nome sujo, com o CPF restrito. Né, Sandro? São mais de 700 empresas credenciadas nos dois programas, entre elas estão bancos, lojas varejistas, também empresas de telefonia e empresas de seguro. Com certeza, tomara que as pessoas que estão em casa, que estão nessas condições, né, tenham aí recebido essa mensagem, porque o nosso maior patrimônio é o nosso nome, né, e quando a pessoa aparece um programa como esse, tem oportunidade, vai lá, limpa, fica aqui, desfaz um esforço aí, que é para o seu bem, de repente aí você já segue com o nome limpo e vai evoluir aí, boa sorte para todo mundo que está nessas condições e não é vergonha para ninguém, né, a gente sabe, o brasileiro luta com tanta dificuldade, a maioria dos aposentados ganha salário mínimo, né, o salário no Brasil, né, realmente deixa a desejar em relação a outros países, né, não adianta a gente se fechar para a nossa realidade, tem gente que tem dois, três trabalhos aí para se manter no básico, né, então não é vergonha, né, levanta a mão aqui quem já esteve enrolado na vida, eu estou levantando até os dois, eu já estive várias vezes enrolado e consegui, até o Rafa, é normal, isso daí, né, é normal. O Sandro, o nosso cinegrafista aqui também, o Paulo Oliveira que está comigo, ele também está levantando as duas mãos aqui, tem gente aqui no estúdio que levantou até os pés, não sei como é que ficou, no ar, que ficou voando, levantou os pés e as mãos, é normal, acontece, o povo brasileiro é um povo lutador, que dentro da honestidade, né, luta, trabalha bastante, deu uma enroladinha, vai lá, desenrola isso daí, vamos seguir a vida, valeu Rafa, obrigado viu, a gente vai dançar com esse, vamos lá com as mensagens do pessoal de casa, vamos ver, William de Fernandópolis, boa tarde Sandro Pires, parabéns pelo seu programa, top demais, obrigado William pela sua opinião, muito importante viu gente, Manuel de Bilac, bom dia Sandro, sucesso, estamos ligados nas notícias, valeu Manuel, Vander de Araçatuba, Sandro, boa tarde, minha linda festa de aniversário ontem, o nome dela é Ana Clara, que maravilha, que momento feliz, olha, a gente luta, a gente, né, trabalha ali, corre pra lá e pra cá, pra ver os nossos filhos aí, né, as crianças, são sensacionais, que maravilha, parabéns aí Vander, quem mais, tá com a gente, Sara, de Presidente Venceslau, boa tarde, Sandro Pires, gosto muito do primeiro impacto interior, e a seriedade que você conduz o programa, sou sua fã, obrigado Sara, valeu, de vez em quando a gente tem que dar uma risada, né, porque senão a gente não, não consegue aqui, mas é realmente, é seriedade, é muito importante aí, porque é a realidade, né, João Reis de Indiaporã, boa tarde Sandro Pires, sou fã desse programa, mando alô pra galera de Indiaporã, um abraço pra todos aí, que estão acompanhando a gente, valeu João, continue mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho tem mais, estamos aí, seguindo com essa tarde de muita informação, avisa aí, quem ainda não sabe que eu tô no SBT, tem muita gente que ainda não sabe, né, quando eu saí da concorrência, falou, cadê o Sandro Pires? Ganhou na Mega? Foi morar fora do país? Não, tô aqui trabalhando, lutando com a vida, tô no SBT, feliz da vida, uma casa que me recebeu aqui, com tanto carinho, e esses profissionais que fazem aqui, olha, o pessoal luta, o pessoal é competente, parabéns, tem imagem da nossa equipe aí na suíte, fora a equipe que tá lá em Aracatuba, né, o pessoal também tá com a gente, vai lá, ali ó, levanta a mão aí, ó galera, competente, e um abraço pro pessoal de Aracatuba, que também tá com a gente, essa galera tá aqui em Rio Preto, né, estamos aí no novo momento do jornalismo, do SBT, reforçando aqui a equipe em São José do Rio Preto, ó, entre lá na nossa, esse daqui é meu Instagram, entra lá, dá um alô, eu retribuo, eu respondo pra você, viu, sou gente, carne e osso, meio dia, 19 minutos, em instantes, um assalto em um mercado de Botuporanga, olha só, criança, junto com uma outra pessoa, a gente não sabe se é uma mãe, se é a tia, se é a irmã, que tá aí com ela, lá atrás, um homem de bege, vai praticar um assalto, ó, ó o tamanho da arma que ele tira, ó, e anuncia o assalto, imagina o susto, que essa criança tomou, e apontou a arma pra criança, gente, que absurdo, daqui a pouquinho, o desfecho desse caso, até já. Bem dia, 22 minutos agora, estamos de volta ao vivo, com a notícia ao vivo pra você, levando a informação da nossa, região, obrigado por você permanecer aqui no SBT Interior, eu sou Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo, né, ou garçom da notícia, lá, todos os dias aqui no horário de almoço, a gente já tá se acostumando, né, Polícia Civil de Botuporanga, está à procura de um criminoso, que assaltou uma mercearia ontem à noite, na cidade, as imagens das câmeras de monitoramento, mostram a ação do bandido, né, o comércio tá cheio de clientes, quando o homem chega, entre eles, uma criança, que você tá vendo ali, o assaltante entra, como se fosse comprar alguma coisa, tava aguardando lá, tanto que ninguém percebeu, os outros clientes, o pessoal que tá ali no caixa, os atendentes, né, e aí ele fica observando o local, permaneceu ali durante um tempo, fica parado por alguns instantes, a blusa de frio, isso daí chamou a atenção, porque tava fazendo um calor danado, né, ainda está, né, poderia ter chamado a atenção, mas o pessoal não prestou atenção nisso, nem, né, era um dia normal, quando ele anunciou o assalto, tirou a arma, olha o tamanho da arma dele, parece uma espingarda, olha o cano da arma aí, ele apontando pra criança, pras outras pessoas, a criança se desespera e sai nesse momento, inclusive, ó, quase que ele vai atrás, gente, fiquei assustado a hora que eu vi a imagem pela primeira vez, aí ele acaba retirando aí o dinheiro e vai fugir, hein, vai fugir a qualquer momento, olha o desespero das pessoas, as pessoas ficaram paradas, sem ter uma reação, né, porque vai saber o que o sujeito é capaz com tamanho de arma, desse tamanho aí, né, o poder de fogo e se tem comparsa lá fora, meu Deus do céu, a gente não encontra mais local seguro, né, de repente você vai lá comprar uma bolacha, comprar um sorvete, um arroz, um sal que acabou pra janto, às sete horas da noite, ontem à noite, e o sujeito vai lá pra assaltar, o sujeito roubou 150 reais, e fugiu, segundo a polícia, de bicicleta, testemunhas disseram que o veículo deveria estar com problemas, porque o assaltante tinha dificuldade de pedalar, e por isso, abandonou a bicicleta perto da mercearia, as imagens vão agora ajudar a polícia a identificar e prender o bandido, eu não sei se você aí de casa, e eu queria ajuda, o pessoal de Votuporanga, cidades vizinhas ali, todo o entorno, porque o sujeito não deve ser de longe não, apesar que Votuporanga está às margens de uma rodovia, pode ser gente de fora, mas possivelmente, pelo que ele levou ali, pela forma de agir, é de perto, é coisa aí de, ou de algum bairro ali próximo desse mercadinho, ou então é de alguma cidade vizinha, se você reconhecer o sujeito, denuncie, ligue pra polícia, eu acho que é tal pessoa, a polícia vai lá e investiga, apura, se você conhece, tem certeza, denuncie também, se alguém viu alguma pessoa ali, passando próximo desse mercado, liga pra polícia, meu Deus do céu, imagina o trauma da criança, depois que o sujeito saiu, se evadiu aí, a criança voltou, abraçou a pessoa que estava acompanhando, eu não sei se é mãe, ou se é uma outra parente ali, mas que desespero, gente, das pessoas, a gente não consegue trabalhar tranquilo, final de expediente aí do mercadinho, o pessoal passar por isso, a pessoa, o bandido, vai no final do expediente justamente por isso, porque fala, opa, o caixa está cheio, mas muitas vezes hoje, o comerciante recebe mais na base do pixel, do cartão, não tem tanta movimentação em dinheiro, de papel lá, mas cabe aí o alerta pra todos os comerciantes, muita atenção, e o certo a fazer é isso, não reaja, deixa o sujeito ir, o dinheiro recupera, a vida não, cuidado, muita atenção, a gente torce pra que esse sujeito, nas próximas horas, esteja atrás das grades. Atenção, Joyce Cremonese, agora, na DEI, que traz informações sobre uma operação aí, realizada pela Polícia Civil, de São José do Rio Preto, e de outros estados brasileiros, crime praticado aí na internet, Joyce. É isso mesmo, Sandro, a coletiva terminou agora mesmo, e a gente já recebeu aí mais informações, e o que chama a atenção, Sandro, é que essa operação, então, conseguiu aí, identificar pessoas que aplicavam vários tipos de golpes, como, por exemplo, boletos falsos, cartão de crédito, olha, todo tipo de golpe mesmo, principalmente aplicado aí na internet. A gente vai conversar com o delegado José Luiz Ramos Cabalcante, diretor do DENTER 5. Doutor, como que vocês, então, iniciaram, né, essas investigações? Muito bom dia. Muito bom dia. Essas investigações tiveram início, através de uma observação da modalidade criminosa de fraudes, através de meios eletrônicos. Começamos em Fernandópolis, e expandimos para a área de todo o departamento. Levamos isso ao conhecimento do secretário da Segurança, do delegado-geral, e eles falaram que nós implementássemos esse combate, além das outras modalidades criminosas, combatêssemos esses estelionatários, que estão através dos meios eletrônicos, que lesão as pessoas, através de falsos sequestros, falsos boletos, cartões clonados, e toda a modalidade que é feita de fraude, através da computação. E o que chama a atenção são os valores, né, que foram, que eles conseguiram lesar aí da população, durante esse período, né, doutor? Sim, os valores são altíssimos, porque é o meio mais fácil de obter esse dinheiro, porque eles, houve uma migração dos crimes. Alguns criminosos que praticavam furtos e roubos, e outras modalidades criminosas, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a obter, fazer o que? Crimes eletrônicos. Esses crimes eletrônicos, eles têm menos riscos para serem presos, e têm um lucro rápido, porque o dinheiro vai para a conta deles, rapidamente, eles diluem e vão transferindo. E os golpes, né, foram aplicados, então, em pessoas aqui da região, foi onde começaram as investigações, mas as prisões não foram realizadas aqui na região, né, doutor? Ah, perfeito, justamente, que na realidade, a nossa preocupação é combater os crimes ocorridos na área de São José do Rio Preto, para dar uma resposta para a nossa comunidade, ou seja, o cidadão que é vítima desse crime na área de São José do Rio Preto, ele vai ter a certeza que vai ser apurado, o criminoso esteja onde estiver, vai ser buscado para ser levado às barras dos tribunais. Inclusive, teve prisão em flagrante também. Isso, prisão em flagrante, inclusive no Mato Grosso, que através de um mandado de prisão, para fazer, cumprimento desses mandados de busca, o cidadão lá tinha entorpecente na casa dele, ou seja, além de ele participar de fraudes, era traficante. Com relação ao tipo de golpe que eles aplicaram, teve algum tipo que chamou mais atenção, que foi um golpe que foi mais aplicado por essas pessoas? São realmente os falsos boletos, cartões que sobrecarregam falsos cartões, isso que sobrecarrega mais. As demais modalidades têm sex extorsão, que a pessoa começa a tentar extorquir alguém através de um conhecimento, de uma foto, de alguma outra coisa que ela tem, e vai eletronicamente, vai fazendo contato, para fazer o quê? Uma extorsão daquela pessoa. E a pessoa fica tomada daquilo, não tem dinheiro às vezes para pagar, o que acontece? Pode até ter o risco de cometer um suicídio por conta disso. Durante a operação, são 300 policiais envolvidos, e boa parte deles daqui do Denter 5. Pelo menos, quase a metade do meu efetivo, eu estou usando metade do meu efetivo, não, perdão, 150 homens daqui. O meu efetivo é maior que isso, tem mais de mil. 150 homens direcionados para essas operações, não só na nossa região, como também se deslocaram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e para Goiás. E também na região de São Paulo, na zona norte de São Paulo, na zona leste, na zona oeste, e em Campinas também. Essas pessoas devem responder, então, pelo crime aí relacionado a essa questão da extorsão, né? Isso, extorsão, por estelionate, por organização criminosa. Cada modalidade que eles forem praticando, nós vamos acoplando para a responsabilidade criminal. Com relação, doutor, à prevenção, né? O que a população deve, então, prestar atenção para evitar cair nesses golpes? Justamente, como todos os bancos, normalmente, as empresas falam, a gente deve observar sempre o quê? Nos cartões, a identificação, se realmente você está fazendo um boleto, um depósito, para aquela empresa que você pensa estar fazendo. Se houver dúvida, não faça. Saiba aonde obter a segunda via dos boletos. Porque, às vezes, eles encaminham no seu e-mail um boleto falso, dizendo que é de alguma conta que você tem o hábito de pagar. E os valores, às vezes, não são elevados. Se você, olha, chegou o boleto, eu não paguei, vai e acaba fazendo o pagamento. Você fala, R$ 50, R$ 100, para ele, de várias pessoas, toma um volume muito grande. E isso gera um lucro. Então, por conta disso, a pessoa tem que se atentar sempre para quê? Nos dados, nos documentos que lhes são encaminhados. Joice. Certo. Sandro, você tem alguma pergunta? Isso. Você disse na primeira entrada que, aproximadamente, teriam sido aplicados nesse golpe aí, teriam sido desviados R$ 130 milhões. E a maior dificuldade, pelo que a gente vê, de acordo com a experiência, conversa com as autoridades, é recuperar esse dinheiro, né? Porque aí, depois que caiu na conta deles, muitas vezes de laranjas, esse dinheiro vira fumaça, né? Como que tem sido esse trabalho? E se algo foi recuperado aí, até para ressarcir as possíveis vítimas? Sim. O Sandro está perguntando com relação aos valores, né? Essas vítimas, né? Foram mais de R$ 130 milhões. Vocês conseguiram recuperar algum valor? Essa é a pergunta do Sandro. Os patrimônios dessas pessoas, quando o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os objetos, aprendendo os computadores para fazer materialidade, para comprovar os trabalhos que eles fizeram, a prática criminosa. Comparado a isso, estamos identificando as contas para pedir sequestro dos bens. Na primeira operação, já fizemos sequestro de bens de diversas pessoas. E a apreensão, inclusive, de veículos na outra, de veículo na outra e diversos veículos também. É importante, né? Esse trabalho também para conseguir ressarcir essas pessoas. Perfeito. É o mais importante, porque não é só prender aquele delinquente que pratica, que lesa o nosso cidadão. e, sim, recuperar esse patrimônio. Certo, doutor. Obrigada, viu, pelas informações aí. É isso, Sandro. Então, essa operação, essa super-operação em quatro estados, né? E que contou aí com esse trabalho brilhante do DENTER 5 aqui, de São José do Rio Prento. Parabéns, doutor, aí, toda a equipe de investigadores, toda a polícia, toda, né, as pessoas, os policiais envolvidos. E é importante aí, como você diz, como o doutor diz, prevenção, cuidado, pode ser golpe, né? Sempre pense nisso aí para não ter o prejuízo. Depois que o dinheiro vai, é difícil saber se ele volta, né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Muito obrigado, Joyce. Olha, está sendo realizada em Aracatuba a décima edição da Feirata, a feira de artesanato. Vamos abrir novamente a nossa janela da informação. Rafael Rodrigues vai mostrar tudo para a gente, né, Rafa? O que tem por aí? Exatamente, Sandro. a décima edição da Feirata aqui na Praça Rui Barbosa. Ó, começa às nove da manhã e vai até às seis todos os dias aqui as barracas, né? Até o dia 28, claro. E no sábado, nove da manhã até as duas da tarde. A Feirata está acontecendo agora em março, porque dia 19 foi o dia do artesão, Sandro. Então, vamos passear aqui pelas barracas para a gente mostrar algumas obras dos artesãos e artesãs aqui de Aracatuba. O Paulo Oliveira está registrando aqui nas imagens muitas bolsas aqui feitas com materiais jeans, né? Materiais aí que acabam sobrando ou de calças que são velhas e são reutilizadas, ganham uma nova vida aqui virando uma bolsa. Também temos diversos tapetes aqui, tapetes de retalhos, tapetes de crochê, diversas formas de artesanato. Se eu pecar aqui, meninas, falar um nome errado, vocês me perdoem, porque eu também não sou tão especialista assim em artesanato. Olha que tapetes mais lindos aqui, feitos todos de crochê para você colocar no seu banheiro, colocar na sua casa. Fica tudo muito lindo. Vamos andar ali, Paulo, também, porque tem uma barraca ali que tem muitas coisas, muito artesanato de indígenas, né? Dos povos indígenas que remetem aos povos originários aqui do Brasil. Né, minha amiga? Muito artesanato bonito. Aqui, ó, brincos... Desculpa aqui. Mostra aqui, Paulo, esses brincos feitos aqui com sementes, né? Que vêm das árvores. Então, é até um material sustentável, biodegradável, que não vai agredir o meio ambiente, né, Sandro Pires? Aqui, ó, temos mais artesanato feito, confeccionado aqui com penas de animais, né? Temos muitas coisas, chocalhos, né? Temos aqui... É uma zarabatana, esse aqui? Não, esse é apito. Ah, é um apito, Sandro Pires. Tá vendo? Eu não sou o maior especialista no artesanato. Achei que era uma zarabatana. Mas é um apito. Temos mais tapetes ali, Sandro Pires. Tapetes, mantas pra você colocar no seu sofá, na sua cama, caminho de mesa. Nossa amiga tá mostrando ali o artesanato maravilhoso. Mostra aí, Paulo. Muito lindo, tudo muito lindo. Olha quantas cores, riquíssimos em cores, né? Coisa mais linda. Tudo feito pelos artesãos e artesãs aqui de Aracatuba do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo. O Paulo também vai mostrar mais bordado, aqui capa de filtro, toalhinha de rosto, tudo. Dá até pra escrever o seu nome, escrever Sandro Pires aqui na toalhinha, né? Uma pra cada dia da semana você pode utilizar, né minha amiga? Tudo muito bonito, mais material em crochê aqui. Temos bolsas, tapetes, tem até cheirinho ali, ó, pra você colocar na sua casa, deixa tudo muito perfumado. Então, Sandro Pires, gostou do nosso cardápio de variedades artesanais aqui da Ferata? Demais. Você vai vir aqui comprar um apito pra você? Achou que era uma zarabatana assim como eu? Olha, demais. Eu acho que tem que, o artesanato tem que ser valorizado. Porque é diferente daquele produto industrializado, né? Que eu não desmereço também o trabalho. Mas ali tem uma história, né? Tem uma história de uma construção de um empreendedor, de alguém que traz a sua cultura, como a gente viu aí, né? O artesanato indígena, pessoas que passam horas e horas produzindo ali o seu crochê, o seu tapete, a sua passadeira, né? É importante a gente valorizar, estimular o artesanato. Essas feirinhas são muito importantes. Amo, amo esse tipo de feira, né? Então eu tenho que valorizar essas pessoas. Muitas vezes elas tiram ali o sustento. Pois não, Rafa? O que você quer mostrar aí? Vamos ver se ele acerta agora. Aqui, Sandro. Pra gente, isso aqui é pra gente colocar, andar amarradinho aqui na calça, anotar as reclamações do pessoal pro repórter do povo. Tem aqui, aqui ó, ótimo, uma caderneta aqui, uma caneta. É isso mesmo, né minha amiga? É pra anotar, isso, olha lá, anotar os recados e também as reclamações da população. Depois que você falou que o apito era uma zarabatana, ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de panela e de pinico? Rapaz? Não sabe? Não? Não sabe? A panela eu uso pra cozinhar. Ah, ainda bem. E o pinico dá pra usar pra outras coisas. Então eu vou um dia almoçar aí na sua casa, pelo menos você sabe a diferença de panela e de pinico. Um abraço, Rafa, tudo de bom. Gente boa, Rafa, outro dia esteve aqui com a gente, né? Nossa equipe de Araçatuba, todo mundo, gente boa, e aqui em Rio Preto também. É por isso que o SBT é a TV mais feliz do Brasil, meu amigo. É por isso, né? E a gente tem liberdade pra brincar, de vez em quando é bom, né? Dar uma risada. Aliás, ó, mandar um abraço pro pessoal lá da Feirata, né? Parabéns a todo mundo que organizou e chamar o público realmente pra ir lá, pra visitar, pra valorizar, tá bom? Vamos lá com as mensagens? Cadê? Selma, de Araçatuba. Boa tarde, Sandro. Fico indignada que ainda tem pessoas que morrem no trânsito por causa de direção e bebida. E ainda matam inocentes. Se beber, não dirige. Até quando vai teimar? Infelizmente, até que tem cadeia. Os legisladores aí, ó, apertarem nossas leis serem mais severas, né? E colocar esse pessoal na cadeia. Pelo amor de Deus, gente. Consciência. Rosa, de José Bonifácio. Bom dia, Sandro. Parabéns pelo programa. Tá lá, ó, filmando o... Tá na cozinha. Tamo na cozinha aí da Rosa. Lá em José Bonifácio. Queria saber o que tava lá, né? Dentro da panela que eu tô com fome já, viu, gente? Bom dia, Sandro. Quem mais? Opa, Gilmar. Me perdi aqui. Gilmar de Birigui. Bom dia, Sandro. Não perdemos um programa seu. Na foto, eu e a Bruna. Bruna, não. Buma. É isso? Buma. Buma, ó. Ei, a paixão animal, né? Joga a língua pra fora que tá dando risada. Vamos lá. Valeu, Gilmar. Aline de Fernandópolis. Gosto demais de você. E como conduz o programa. Sucesso. Deus te abençoe. Amém, Aline. Obrigado, viu? Vamos lá. Davina de Penápolis. Oi, Sandro. Boa tarde. Estou fazendo aniversário hoje. Somos fãs desse programa. Parabéns pra você, Davina, e todas as pessoas que estão aniversariando hoje. Aí. Olha que bolo bonito. Meio dia, 39 minutos. No próximo bloco, incêndio atinge penitenciária de Mirandópolis, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações sobre esse incêndio, esse fogo, que foi controlado por um caminhão-pipa. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Estamos de volta, meio dia, 42 minutos. A notícia segue com a gente e você fica por dentro da informação, tudo o que aconteceu ou está acontecendo aqui na nossa região. Professora de uma escola municipal de Rio Preto encontrou, sabe o quê? Dentro da fralda de um bebê de um ano, maconha. Esse caso foi registrado essa semana na Vila Toninho. Segundo a polícia, a professora deu banho no bebê e quando foi trocar a fralda, encontrou a maconha enrolada na fralda limpa que estava junto com a roupinha da bebê. Quando a mãe chegou para buscar a filha, a polícia já estava esperando. A mãe da criança tem 19 anos e confessou que é usuária de maconha, mas disse que a droga acabou indo parar na fralda da figa por descuido. O conselho tutelar foi chamado e a criança foi entregue para um tio. A mãe foi ouvida e liberada e o caso vai ser acompanhado de perto pelo conselho tutelar. Falar o quê, hein, de um caso como esse? Tem que acompanhar realmente essa bebezinha porque imagina só, né, primeiro a mãe fala que é usuária, pode esquecer a figa então lá na creche, pelo amor de Deus, gente, fazer um negócio desse. Ah, caiu lá, mas mesmo assim, que exemplo que vai ter essa criança, hein, quando crescer. Tomara que se recupere aí, larga esse troço doido, não é, maluco, que a gente sabe os males que causa isso daí. Olha, um homem de 30 anos morreu após trocar tiros com policiais militares ontem em Presidente Prudente. O Lucas Piccolo volta ao programa aqui para trazer todos os detalhes desta ocorrência. Lucas. Sandro, segundo o boletim de ocorrência registrado, policiais estavam ali cumprindo uma operação na cidade de Presidente Prudente, ali na rua Mendes de Moraes, principalmente ali em bares da região, para combater o crime de tráfico de droga. Até porque, ali na linha ferra, que fica próxima aí a essa rua, é um local, né, muito comum aí, que muitos usuários e também muitos traficantes de drogas ali vão até esse local para fazer aí, para cometer esse crime. Então os policiais foram até esses locais e durante ali o trabalho de vistoria, eles foram informados de que um homem de 30 anos de idade, ele seria integrante de uma facção criminosa muito famosa do nosso país. Seria ele, então, que seria o líder desse crime de tráfico de drogas ali na região onde os policiais estavam fazendo essas diligências. Ainda segundo o que foi informado a esses policiais, o homem tinha uma arma de fogo e ele ameaçava os usuários de drogas ali do local. Além disso, ele estava escondido em um terreno baldio, se escondia frequentemente nesse terreno baldio. Os policiais, então, por volta das 10 horas e 25 minutos da noite, eles foram até esse terreno baldio indicado. Lá, por conta da escuridão do local, eles não encontraram ninguém, mas em um certo ponto aí dessa vistoria, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo. Na verdade, os disparos foram em direção até eles, mas não os acertaram. Depois disso, então, ali no susto, eles dispararam três disparos de arma de fogo, cada um, esses disparos que acertaram, então, esse suspeito de 30 anos de idade. Segundo o que os policiais relataram no boletim de ocorrência, eles não avistaram um homem antes do disparo, eles já dispararam sem identificá-lo e apenas depois do disparo que eles viram, então, o homem caído no chão dentro desse terreno baldio. Eles estavam em dois policiais, foram até o corpo desse homem caído ainda com vida. Foi quando um dos agentes voltou até o carro da polícia e acionou o resgate. Esse homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito dele foi registrado ainda no local dos fatos. Os militares identificaram que o suspeito estava armado com um revólver calibre 38. Também foi encontrado com ele um celular e uma pedra de crack nos pertences dele. Esses itens foram apreendidos. Os agentes não se machucaram, apesar desse disparo de arma de fogo, segundo eles, tiveram direção contra eles. E as armas de fogo e os cartuchos também que pertencem a esses policiais militares foram apreendidos para a realização da perícia. Sandro? Ok, Lucas, muito obrigado. E poderiam eles terem sido atingidos se a gente está noticiando agora, né? Porque tem muita gente que fica levantando, poxa, olha só, a pessoa morreu. Ninguém queria que isso acontecesse. A gente não defende aqui a morte de ninguém. Pelo contrário, a gente defende a vida, mas a vida de quem está agindo honestamente. Se a pessoa está agindo desonestamente, principalmente no tráfico de drogas, a pessoa está assumindo um risco aí de, num momento ou outro, ser atingido e perder a vida. Dois agentes defendendo o que é certo, defendendo a justiça, colocando a vida deles em risco, defendendo a sociedade. Estão nessas condições. Eu já fiquei no meio de um tiroteio, cobrindo um fato, inclusive na região oeste. É algo, rapaz, você ouve as balas passando assim, cortando o vento, é algo terrível. Imagina só, eles poderiam ter sido atingidos, né? E aí o sujeito acabou morrendo. É lógico, existe uma família, a gente sente pela família, porque tem várias pessoas sofrendo. Tem família boa, que tem uma estrutura e infelizmente um ou outro acaba se desgarrando e partindo por tráfico de drogas, o uso de drogas. Infelizmente, as drogas estão acabando com a nossa sociedade. Mas, né, está aí o fato narrado pelo Lucas. Muito obrigado, Lucas. O incêndio hoje pela manhã atingiu a base de escolta da penitenciária de Mirandópolis. O fogo foi percebido por volta das seis horas da manhã pelos agentes de segurança que sentiram um forte cheiro de fumaça vindo da laje. No local estão armazenados pneus e outros materiais. O fogo foi controlado por um caminhão pipa da prefeitura. Essa base onde o fogo atingiu fica distante do prédio dos pavilhões onde estão os detentos. Ninguém ficou ferido. A perícia vai apontar as causas do incêndio. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que também abriu um procedimento para apurar o que provocou o fogo. O fogo de grandes proporções aí, ó. O papel que a gente está vendo, ó, as chamas, as labaredas ali, seguindo o alto. É material que está queimando lá, né? Material altamente inflamável. Recadinho para você. Vamos lá. Mensagens com você, né? Recadinho com você. Felipe de Catanduva. Quero mandar um abraço para o Sandro Pires e para todos do SBT. Mando parabéns para o meu pai, Daniel Esquingaglia. É isso. Falei certo, Felipe? Um abraço aí para toda a família de Catanduva. Fernanda de Olímpia. Boa tarde, Sandro. Manda um alô aqui para mim e para os meus filhos, Levi e Davi. E para o meu esposo, Ezequiel. Estamos sempre assistindo vocês. Obrigado à família olimpiense. Fernanda, estamos juntos. Mora aí na cidade. Sou da casa, sou da terra. Maravilha. Um abraço para vocês. Júlia de Fernandópolis. Boa tarde, Sandro Pires. Estou assistindo o seu programa. Está lindo. Obrigado. Estou feliz com você no SBT Interior. Parabéns. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo carinho. De coração. Valdete de Birigui. Sandro, boa tarde. Eu e meu netinho Yuri. Abraço a todos. Olha só. Que felicidade. Um passeio, um brinquedinho. Que maravilha. Essas gerações, né? Tendo essa oportunidade. João Vitor de Clementina. Oi, Sandro. Parabéns pelo programa. Gosto muito. Manda um alô para a Clementina. Um abraço, Clementina. Tudo de bom para vocês aí? Meio dia, 50 minutos. Rápido intervalo comercial. Olha, hoje é o dia mundial da síndrome de Down. Vamos falar das lutas, vitórias e quebras de preconceito em cima das pessoas com essa síndrome. Daqui a pouquinho, mais detalhes. De volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, 53 minutos. Um entregador passou por momentos de terror ontem em Rio Preto. Ele estava trabalhando quando entrou em uma rua do Parque Industrial e foi fechado por um carro preto. Dois homens desceram e um deles estava armado, ameaçando o entregador e exigindo a moto, o capacete e o celular da vítima. Depois, um dos assaltantes subiu na moto e o outro seguiu conduzindo o carro. O entregador ficou a pé e sem celular. Ele precisou andar vários quarteirões até conseguir ajuda para chamar a polícia. O rapaz foi até a delegacia, mas até agora ninguém foi preso. Vamos torcer para que tenha alguma imagem aí desse veículo, das pessoas, para a gente mostrar. Que se tiver algum comerciante que acabou vendo aí nas câmeras de segurança, manda aqui para a gente. Informa a polícia para a gente tentar localizar essas pessoas que tiraram aí o sustento do entregador. Não sei se a moto é dele ou se é da empresa que ele trabalha. Infelizmente, olha, a violência está por todos os lados, a insegurança, né? Nós mostramos ontem a falta de energia, a queda de energia em um condomínio de chácaras em Olímpia, lá perto do bairro Quinta das Arueiras. Inclusive, eu mandei a RIPA aqui. Falei, CPFL, toma providências, para de enrolar o povo aí. O pessoal, ah, daqui uma hora vai, daqui uma hora vai. Tinha acabado às três horas da manhã. A energia elétrica voltou na região, no meio da tarde, segundo informações. A explicação da CPFL é que a chuva forte tinha lançado galhos que prejudicaram a rede de transmissão de energia. Mas os problemas dos moradores não acabaram. Agora eles tendem a enfrentar a falta de água. Por quê? Os picos de energia queimaram a bomba que puxa a água do poço profundo, que abastece essas residências. Outros equipamentos, como motores de portão, também queimaram. Segundo um dos moradores, a CPFL informou que vai mandar um técnico para avaliar os prejuízos, mas que isso vai demorar até dez dias. E até lá, o que eles vão fazer? Tem Páscoa, semana que vem, muitos desses moradores alugam suas chácaras aí para a temporada. Olha só a geladeira estragando tudo. Pessoal, ah, os turistas que iam fazer uma festinha. Absurdo, hein? Vamos melhorar o sistema aí. Tem que descobrir o porquê que tem essa queda constante. Bom, o morador que foi procurado pela nossa equipe disse que vai procurar um advogado para conseguir aí o reparo e o ressarcimento na justiça desses equipamentos que foram queimados e todo o prejuízo, todo o constrangimento. Bom, gente, olha, vamos falar de um assunto que é muito importante a gente destacar aqui no primeiro Impacto Interior. A gente vai falar sobre amor e inclusão. É que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, nós fomos até Penápolis, na região de Aracatuba, para conhecer dois irmãos que dão uma lição de que, muitas vezes, as limitações estão só na nossa mente. Veja aí. Risadas, abraços e beijos. Até para estudar, a dupla Alisson e Alex não se separam. Os irmãos têm Síndrome de Down e são filhos adotivos do Cleiton. Além de irmãos, eles se consideram melhores amigos. Minha vida, meu sonho, feliz. Seu irmão é o seu sonho? Sim. Por quê? Porque é legal. A felicidade da vida dos meninos são os ensinamentos e brincadeiras dentro do ambiente escolar. O que você gosta de fazer durante as atividades? Pintar. Pintar. O que mais? Aprende a escrever e a ler também? Sim. E é difícil? Não. O Cleiton e a esposa não tinham a intenção de ter filhos, mas tudo mudou durante uma viagem feita há mais de 10 anos. Os dois conheceram uma moça com Síndrome de Down e se encantaram por ela. A partir daquele momento, o casal decidiu que queria adotar os filhos. O Alisson foi adotado com 5 anos e o Alex com 7. Desde a chegada dos meninos, a vida do casal ganhou mais sentido. O Alisson, que é o primeiro, a gente adotou ele. Ele tinha 5 anos e meio. Hoje já está com 19. Depois de 5 anos e meio, quase 6, a gente foi atrás de adotar mais uma criança, onde a gente achou o Alex. Hoje, são os dois filhos especiais na nossa vida e ele aprende um pouquinho com a gente, mas a gente aprende muito mais com eles. É muito amor, muito carinho. É diferenciado esses meninos. A Síndrome de Down é uma alteração genética que acontece durante a gestação. As pessoas com essa condição têm um processo de aprendizado um pouco mais lento. A escola onde os meninos estudam realiza um trabalho especializado para ajudar no desenvolvimento cognitivo dos garotos. A Rayane é quem auxilia os dois na sala de aula. Segundo ela, a evolução deles é nítida. A cada dia, eles mostram que a deficiência é um mero detalhe que passa batido, em meio a tanto amor e carinho que recebem. Nós trabalhamos muito essa questão do ser diferente, que afinal de contas todos nós somos, independente de ter uma síndrome ou não. Então, nós trabalhamos muito isso com a escola de modo geral, porque nós temos vários alunos que têm a Síndrome de Down. Então, hoje em dia eu vejo que melhorou muito a interação entre eles, que eles vêm se adaptando, não vê mais tanta diferença, sabe? Eles se interagem entre si sem ficar pensando nessa questão da síndrome, que é muito importante até por essa questão dos estigmas que existem, do preconceito. Porque, independente da síndrome, eles têm total capacidade de socializar, de futuramente trabalhar, enfim, ter uma rotina normalmente, né? Na escola, os irmãos também valorizam uma boa amizade. O Pedro, a Júlia e a Ana Laura são provas disso. Entre os cinco, é risada e brincadeira o tempo todo. Eles são muito legais, porque eles são cuidadosos com a gente, eles pegam uma amizade forte, eles são bem legais e engraçados. Eu sou bastante amiga, eu sou companheira com eles, eu fico bem grudada com o Alex para ajudar eles nas coisas, para ficar... Quando a professora pede assim para a gente ajudar ele, eu ajudo bastante. Me divirto, né? Brincamos junto, fazemos atividade junto. Quando a gente interage com ele, a gente brinca com eles, eles também nos valorizam. Uma dupla que veio ao mundo para alegrar o próximo e ensinar a superar qualquer obstáculo, independentemente das diferenças. Até porque... Ser diferente é normal! Olha, que maravilha! A gente fica tão feliz com exemplos de respeito, de companheirismo, a inclusão. Parabéns a todos vocês, viu? Ao pai aí, toda a família, aos irmãos e todas as crianças aí. É desse tipo de exemplo que a gente precisa e todo o nosso respeito, nossa admiração. E eles são capazes de tudo o que quiserem, não é verdade? Vamos lá, uma da tarde, olha, a Mira Filizó, já está chegando por aqui. Tudo bem, Mira? Olá, seu amigo! Estou bem! Tudo bom? Estou arrepiada com essa matéria linda que vocês mostraram aí. É emocionante, né? Demais, né? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ó, às seis e meia da noite, tem o programa da Mira nesta quinta-feira. E a Mira, essa semana, ela está passando aqui, porque a estreia foi segunda-feira. Exatamente. E está passando aqui para trazer os destaques que vai ter hoje, eu estou querendo saber. Coisa boa, né, gente? Ó, a semana está incrível, eu estou super feliz com a estreia, Sandro. Segunda foi demais, depois teve o programa especial de aniversário de Rio Preto, a gente também arrasou. Todo mundo aí falando que está gostando, está feliz com o horário novo. E eu estou aqui todos os dias invadindo um pouquinho o espaço do Sandro para chamar vocês que eu te espero às 18h30. Hoje tem Real ou Farsa, tem também Cartas do Destino, que é um quadro novo com uma história cabeluda, música sertaneja da boa com o Rafael Cádiz. E eu quero te fazer uma pergunta, Sandro. Você costuma, se alguém te pede uma opinião, você costuma meter o seu bebelho na vida de alguém? Se a pessoa... Se a pessoa pede? Se a pessoa pede, eu dou a minha visão a respeito daquele problema. Tá. Embora eu fique meio receoso. Tipo, Sandro, o que eu faço? É, mas com receio. Eu tento abrir a visão dela para o que está acontecendo, você entendeu? Meio psicólogo, mas fico receoso. É, porque eu e o Rodrigo, a gente está recebendo um monte de história e o pessoal pedindo a nossa opinião. E você vai falar. E a gente vai falar. Isso. É hoje à noite, a história é cabeluda. Cabeluda. Então tá certo. Tá bom, Sandrão? Tá bom, então. 18h30, eu estou na área. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Uma e uma agora. Dá tempo, né? De a gente colocar mensagens do público de casa. Vamos lá, então. Daniele de Arassatuba. Sandro, manda um abraço para o meu filho, Brian. Ele gosta muito do seu programa. Ô, Brian, o que eu posso dizer? Meu amigo, olha, tudo de bom para você. Felicidades para a família. Eu fico tão feliz, né? Da geração que está passando. Já estou há 33 anos na comunicação e as gerações vão seguindo a gente. É isso que importa. Um abraço, viu? Meninados, adolescentes. Jéssica de Olímpia. Boa tarde, Sandro. Tudo bem? Assiste o seu programa todos os dias. no meu serviço, Sr. Carlos. Trabalho em uma empresa de ferragem. Manda um beijo para todos aqui. Para a minha família especial, minhas figas, Olívia e Valentina. Valeu, Jéssica. Um abraço para você. Tudo de bom. Um abraço para a Olímpia. Quem mais está com a gente? Elisa, de Santa Fé do Sul. Boa tarde, Sandro Pires. Adoro o seu programa. Um abraço. Valeu, Elisa. Ô, Santa Fé do Sul. Cris de Arassatuba. Boa tarde. Que bom ver você no SBT. Sandro Pires. Valeu. E avisa todo mundo que agora estou aqui. Tá bom, Cris? Agenor de Birigui. Oi, Sandro. Aqui em Birigui. É só o primeiro impacto interior, hein? Sou o Pezão, o eletricista mais conhecido da cidade. Valeu, Agenor. O Pezão, o eletricista da multidão. Uma e três. Ah, acabou já, Carla. Terminou o programa. Passou tão rápido. Desde as 11h30. Você ficou com a gente. Muito obrigado de coração. Você que está aí almoçando, está seguindo para o seu trabalho, vai permanecer em casa. Está junto com a gente. O SBT segue com a sua programação. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Falou, gente? Tchau. Amanhã cestou, hein? Tchau. Tchau. Tchau.